Bom dia a todos, um bom sábado, um bom final de semana, amanhã de sábado como vocês podem ver, condições regulares para surf, tamanho das ondas de 0,5 metro, vento sopra de nordeste, o tempo é parcialmente nublado, temperatura d'água bem mais quente aí em 23 graus já, com a chegada aí do verão, daqui a pouco nós teremos a chegada oficial do verão, mas já a temperatura já está aí com clima de verão realmente, tanto dentro quanto fora d'água, corrente de norte fraca, formação regular como já falei, intervalo de ondulação de 8 a 9 segundos. Outras maiores informações, abra sua janela de frente para o mar e veja o mar ao vivo,